E estão internados no hospital de base de Rio Preto um policial militar e um jovem de 20 anos que resistiu a uma abordagem durante uma fiscalização. O homem teria mordido o rosto do policial e tentado pegar a arma dele, que revidou com um tiro. Tudo aconteceu nesta casa, no bairro João Paulo II, zona norte de Rio Preto. Durante uma abordagem, um jovem de 20 anos agrediu um policial com socos. Ferido, o policial desferiu um tiro contra Celso de Oliveira Prado Ramos. Segundo a irmã do jovem, ele é usuário de drogas e já tinha sido preso na semana passada. Ele pegou, estava aqui na esquina com uma moça e a moça vende. E ele estava na loucura da droga e os policial pegou e chegou nele. Ele foi e trocou socos com os policial, tudo porque ele estava loucão. Na rua, muitos vizinhos e curiosos. Segundo o tenente da polícia militar, a ocorrência foi durante uma abordagem de rotina e o suspeito teria tentado fugir. O policial foi atrás na abordagem e acabou tentando abordar no interior da residência, onde teve uma agressão entre o policial e o abordado, onde o abordado acabou agredindo o policial e tentando pegar a arma do policial.